Vambora, yeah! Digipouzo Jurassic Park do Paraguai Nossa, estamos aproveitando mesmo Bom, você vai procurar um lugar para viver isolado da sociedade, eu poderia escolher um bem pior Nossa, fizeram um... Tenha paciência, Vitor, paciência Sabe como esses piratas chegam aqui? Tiveram que sair da Inglaterra, navegar para o Brasil, cruzar o Atlântico até a África do Sul E conseguiram tudo isso com mapas, tabelas e olhando para as estrelas É, você está ensinando o Padre a rezar missão É questão da merda, para, para! Estou vendo eles, espera aí Esses caras da Nadine aí, é tipo... Lâmpada acesa no meio da noite escura, velho Os militares andam de um lado para o outro E são da Nadine? É, o filho da mãe Parece que acharam um poço da antiga colônia Isso é rápido, claro Eu quero dizer que tem notícia ruim então O único jeito de chegar o vulcão é passar por eles Ah, não é alta Nós temos uma vantagem Qual o plano, negro? Vamo lá Só me siga Eu já sei o que ele vai fazer Vou tocar um foda-se É, ui, ui, ui Vamo lá Limpando aqui Aparece mesmo, talvez, né? Vamo lá É um ninja É um ninja Que a gente vai se tornar um ninja Que a gente vai se tornar um ninja E aí, tudo pronto? Só esperando a provação do navio para explodir Fora! É, é, é Que isso? É, é Deixa eu me poner aqui no meio da grama É Uia, velho Ela nem come, né E aí 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 Aqui E aí Amor E aí E aí E aí E aí Acho que é isso. Que droga! O rei e a Nadine devem ter dezenas de caras aqui. Eles podem acabar encontrando o tesouro na sorte. Esse tipo de coisa não fica tão fácil assim, cara. Se ainda no mundo de hoje atual ainda existe tesouro perdido em tudo que tem lugar. O rei é um monte de bezerro ela que consegue explodir as coisas. E lá vamos nós. Ô vagabundo, não é pra você entrar não. Vambora. Nossa, vocês vêm pra dar ré, velho. Tem algumas coisas nada a ver que acontecem, mas os detalhes que os caras colocam. O dano a colocar no azul foi... Foi muito bom assim, chamou muita atenção. O guincho de novo, hein Sally? Bem útil, né? Eu não fui contra o guincho, eu fui contra o preço absurdo. Eu não fui para o dinheiro dos caras do daí. É um cobrotto! Esse é o guincho! Ô droga ! Esse jeep tá meio bêbado. O jeep, né? Não é motorista. Lógico! Tá bom. E se já encontraram o Tisguan? Olha, eles estão vasculhando cada canto desse lugar. Se já tivessem achado, não estarem procurando. É, é, você tem razão. Então vamos embora. É, a história, principalmente, tem tudo a ver com o Avery e o outro piratas. A briga das duplas, né? Ó, além dos livros, fazer exercício, a lada, a lada, a briga de facções, a lada, basicamente isso. Vamos lá, estamos chegando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, doutor, rola dele. Ok, você lembra o que a gente estava falando? Ah, tudo certo. Vamos lá, cara. Ah, checar uma coisa. Vamos lá. 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 Vamos lá.